Lisboa acaba de editar um mapa bilíngue, em português e inglês, com um percurso recomendado para levar visitantes do Castelo de São Jorge até ao Museu do Fado. A apresentação do mapa e dois bilhetes de entrada no Castelo têm direito a uma entrada gratuita no Museu do Fado. O mapa tem no verso os pontos de interesse do percurso e estamos aqui no primeiro ponto de interesse, que é a porta de São Jorge. A apresentação do mapa decorreu durante uma visita guiada aos locais recomendados. No final, os visitantes ouviram cantar o Fado, uma atuação de Ricardo Ribeiro, já no Museu do Fado. Ago louca de Ribeleia, que cores e que valga, o que não vais pegar. Ago louca de Ribeiro